Professor, eu não sei nada do hexágono regular. Você agora sabe tudo. Você sabe tudo, meu querido, minha querida. Sabe por quê? Estou passeando na minha casa, saio do meu quarto, estou indo para a cozinha, estou lá na cozinha. De repente, chego na sala e encontro com a minha esposa. E minha esposa fala, Rafa, me ajuda, estou precisando de um homem forte. Aí eu falo, por que, amor? O que aconteceu? Tem um triângulo equilátero aqui na sala. E eu falo, o que é isso? O que eu sei disso? O que é isso? Um triângulo equilátero? O que eu sei disso? E a minha mente já vai fazer o seguinte, eu sei o pacote Baby. Eu sei o pacote Turbo. Então, agora, moçada, a partir de hoje, sempre que você trombar ou precisar trabalhar com um triângulo equilátero, o que você vai fazer sempre? Você vai lembrar desse pacotinho inteiro. O pacotinho Turbo e o pacotinho Baby. Você desenha um triângulo bem mais ou menos, tá? Bem mais ou menos, desenhou o triângulo. Ó, dois isquinhos, dois isquinhos, dois isquinhos. E você vai lembrar do quê? Que ele tem os três lados iguais, os ângulos internos iguais a 60 graus, a altura e a área. Então, quatro coisas. Três lados iguais, ângulos internos medindo 60, a altura e a área. Altura, L raiz de 3 por 2. E a área, L ao quadrado raiz de 3 por 4. Agora, aqui que está o segredo. Aqui que está o melzinho na chupeta. Olha o que vai acontecer, gente. Olha o que vai acontecer. A maioria das vezes, uma dessas ferramentas já vai ser tranquila para você matar o problema. Só que você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim. O que você tem que lembrar? Que o professor Rafa Jesus pediu para que você lembrasse do pacote Turbo, do Baby e do Turbo. Mas, professor, eu não vou usar o pacote Turbo. Você tem que treinar. Porque lá no final do ano, numa Fulvestre, numa Unicamp, numa segunda fase, pode cair. Então, você vai treinar durante o ano. Precisou da altura? Lembra de tudo e do Turbo também. Sir, mas do Turbo eu não sei mais fazer aquele desenho. Sabe sim? Olha como é que você faz. Desenha o triângulo. Tá bom? Show? Você vai tentar achar um pontinho agora aqui, bem na altura. Que fique mais ou menos a mesma distância desses caras. Ó. Vem tangenciando aqui. Vem tangenciando aqui. Vem tangenciando aqui. É um esboço. Um esboço, ó. Pronto. Você sabe que ele tangencia, que ele dá um totó. Você sabe que ele tangencia, ele dá um totó. Ele tangencia, ele dá um totó. Isso aqui é o meu rainho. E eu sei que o rainho é um terço da minha altura. E aí você faz mais ou menos a circunferência em volta. Se não quiser fazer a circunferência, só escreve que isso aqui é o raião. E que o raião é dois terços. Vou te mostrar. O hexágono regular, a gente falou que tinha uma circunferência circunscrita e inscrita, certo? Vocês só me perdoem o desenho, tá? Eu não sou um bom desenhista e eu não vou caprichar agora, não. Olha lá. Uma circunferência. Eu estou sem cordinhas, sem nada. Tá aí a minha circunferência, tá? Não, olha o coração batendo forte agora. Se prepara, vai ser emocionante. Tá nascendo o nosso hexágono regular. Se esse hexágono é regular, todos os lados têm a mesma medida. Eu vou chamar LH, lado do hexágono regular. Era só para você encaixar o quadril contra o abdômen e bora para o trote. Vamos junto, galera. E ó, se você está aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos lá. Pessoal, levanta a mão direita. Vamos fazer um juramento aqui com o professor Rafa Jesus. Levanta a mão direita. Serginho, você não levantou a mão direita. Marianinha, você não levantou a mão direita. Levante, eu estou vendo. Professor Rafa Jesus, estou aí com você. Levanta a mão direita. Eu juro, eu juro, que sempre que me deparar com hexágono regular, irei dividi-lo em triângulos equiláteros. Irei dividi-lo em seis triângulos equiláteros. Eu juro, eu juro. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Vou dividir o hexágono regular em seis triângulos equiláteros. Eu juro. Fechou? Fechou. Muito bem. Caneta azul agora. Caneta azul. Você vai traçar essas diagonais passando pelo centro do seu hexágono regular. E eis que surge um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos equiláteros. O hexágono regular, quando decomposto em seis figuras. Aqui, essas seis figuras são hexágono, são triângulos equiláteros. E sempre tem aquele aluno que fica assim, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não sei, será que isso é verdade? É. Por que é? Porque como esse polígono é regular, esses arcos, eles são regulares também. Esses arcos, eles são congruentes, vão ter a mesma medida. Então, esses ângulos centrais aqui, todos são congruentes e tem a mesma medida. Se eu fizer 360 e dividir por seis, vai dar 60 graus para cada um deles. Só que, se isso aqui é o centro do hexágono, é o centro da circunferência circunscrita, isso daqui que vocês estão vendo, em azul, é o meu raio. Então, isso daqui também é o meu raio. Pessoal, mas tem dois lados iguais. Dois lados iguais. Ângulos da base iguais. Altura. Dividir a base ao meio é também bicetriz. Gente, é um trângulos ósseos. Então, os ângulos dessa base aqui também são iguais. Só que, se eu já tenho 60 para completar 180, falta 120. 60 para cada um. Oh my god, Sam Propherson, exatamente, galera. 60 graus. Agora, gente, isso é um triângulo equilátero. E isso acontece com todos os outros. Então, eu quero que vocês agora prestem atenção nesse. Se eu precisar do raio da circunferência circunscrita ao triângulo... Falei errado. Se eu precisar do raio da circunferência circunscrita ao hexágono... Vai ser o lado do triângulo equilátero, que é o próprio lado do hexágono. Então, acabamos de mostrar para vocês que o raião do hexágono regular é o lado do hexágono regular. Maravilha? Sossegado? Ótimo! Muito bem, muito bem! Agora, eu vou além. Rafa Jesus vai para o além. Olha que legal! E se eu precisar... E se eu precisar, professor, do raio da circunferência inscrita? Gente, vem comigo! O raio, ele sempre vai tangenciar. Ele vai dar o totózinho. Então, ó... Vai ficar feio, mas não tem problema. Olha só que bonito a circunferência. Dá para ver? Dá! Isso daqui é o raio. É o raio da circunferência inscrita no hexágono regular. Que agora eu quero que você fale para mim. O que vai ser? O que vai ser? Professor, é isso mesmo? É! Vai ser a altura do triângulo equilátero. Vai ser a altura do triângulo equilátero. E aí eu uso o triângulo equilátero no hexágono regular. Agora, para encerrar... Para encerrar isso... Cabe aqui? Cabe. Às vezes você vai estar aí de quarentena e vão te ligar e vão falar assim... Ou... Como que eu calculo a área de um hexágono regular? Pelo amor de Deus! Você fala assim... Você não assistiu a aula do professor Rafa Jesus? Não está lembrando? Não? Seguinte, ele falou assim para a galera do Alin Rio Preto, Alin Fernandópolis, Alin Votuporanga, para a galera do time Rafa Jesus, para a galera do Brasil todo. Que quando você tem um hexágono regular, é para você dividir em seis triângulos equiláteros. Então, a área de um hexágono regular é igual a seis vezes a área de um triângulo equilátero. E se você tem o pacotinho Baby, você sabe que o triângulo equilátero, a área é L² raiz de 3 por 4. É só multiplicar isso aqui por seis. Multiplicou por seis, você vai ter a área do hexágono regular. Então, não precisa ficar decorando, muchachos e muchachas. Fechou? O que vocês acharam, galera? Foi bacana, foi legal. E o rainho de um polígono regular, o rainho da circunferência inscrita no polígono regular, é também chamado de apótema. Tá bom? Apótema do hexágono regular, apótema do quadrado, apótema do triângulo equilátero. Fechado? Para vocês, se vocês puderem se inscrever no canal. Eu nunca mostrei em uma live a minha plaquinha de 100 mil inscritos. Nós estamos com 139 mil e 100 inscritos, quase, para chegar nos 140 mil inscritos. E aí é 150 mil e aí é 200 mil. Conto com o compartilhamento de vocês nessa live para ajudar que o canal cresça cada vez mais e possa ajudar, contribuir com um monte de gente aí nesse Brasil afora. Tá bom? Olha só como, de repente, um canal desse está ajudando tanta gente agora que está em casa, precisando estudar e o canal já conta com mais de 700 vídeos. Ó, quem é meu aluno aí? Auin, Votoporanga, Auin, Rio Preto, Auin, Fernandópolis, a galera do SEB Rio Preto. Aí sim, vamos, estamos na sala de aula, galera. Let's go! Se você tiver um exercício de geometria plana envolvendo áreas de triângulos, eu vou querer que você acesse esse meu pacotinho, tá bom? Como que funciona esse meu pacotinho? Meus pacotinhos vão sempre do mais fácil para o mais difícil. Então, adivinhe, qual a primeira fórmula que você deve pensar num exercício de área de triângulo? Área é base vezes altura sobre 2. Morreu, fechou, óbvio. Essa é a primeira área, tá? Segunda área. A segunda área que mais aparece é uma que a gente já trabalhou hoje quando eu demonstrei a área do triângulo equilátero. Vai, me ajudem. Se eu tiver um A aqui, um B aqui e um ângulo no meio, qual vai ser a fórmula da área? Ai, professor, o ângulo tá no meio, o ângulo tá no meio. Meio. Obseno, meio obsceno. Aê, meio obsceno. Show! Dica do Proferson, dica divina do Proferson Rafa Jesus. Envolveu ângulo, envolveu área de triângulo e ângulo. Há uma grande chance de ser essa fórmula. Bora! E aí eu tenho duas agora, que é essa daqui. Uma para quando você tiver uma circunferência inscrita. Então, observem. Você tem o rainho dela aqui. E você conhece as medidas dos lados. Tá bom? Essa fórmula é muito legal. Circunferencinha pequenininha me lembra passarinho, me lembro prrr, prrr, prrr. É, é. Quando você tiver uma situação dessa, você vai usar essa formulinha aqui. Detalhe, viu que nós já falamos disso. Esse pezinho é o semiperímetro. Semiperímetro é a metade do perímetro. Então, em um triângulo, o que é o pezinho? O pezinho seria A mais B mais C sobre 2. Tá show? Beleza? Você tem uma circunferência. E agora você tem o triângulo aqui. Tá? Um triângulo de lados A, B, C. E a circunferência de raio é rão. Então, ó lá. Pequenininho, rainho. Passarinho, prrr, prrr, prrr. Ó lá. Prrr. Muito bem. E aqui, a do raião. Você foi na feira e, de repente, você viu lá o preço de um abacaxi. E o abacaxi custava 4 real. Não quero falar reais. Vou falar errado nessa live. Ó lá. Ó abacaxi. Quanto custa? 4 real. Vamos de novo? Abacaxi. 4 real. Meu Deus. Gente, e aí nós vamos ter mais uma famosa fórmulinha do Heron, tá? O pessoal fala Heron, Herão, e Heron, e Herão. Que é uma fórmulinha meio grande. Para quando vocês tiverem os três lados, tá bom? Os três lados. Olha só. Deu para ver, ó joia? Deu? Vamos lá. Ah, beleza. Saideira. Enxuga a lágrima marota escorrendo no seu olhinho aí. Deixa eu ver se cabe aqui na lousa. Coube, beleza. Muito bem. Essa é uma formulinha gigante, tá? Gigante. Então a fórmulinha é do Paulo, tá? Do Paulo. Fórmula do Paulo. Só que o Paulo, você não amou. O Paulo, você não beijou. É isso. É isso, tá? Essa é a formulinha aí, tá? Onde o pezinho é o semiperímetro. Sir, sai da frente aí. Sai da frente. Sai da frente. Olha lá. Olha lá. Esse é o seu pacotinho de áreas de triângulo. Desde o mais simples, às vezes a altura por dois, meio obsceno. Depois, dos dois mais simples, a gente vem os que mexem com o rainho e o raião. O prrrr, passarinho. E o abacaxi, quatro real. Então, o prrrr, pequenininho, rainho. Agora o outro, a grandão. O abacaxi, quatro real. E a formulinha grandona do Paulo. Paulo não amei. Paulo não beijei. Paulo não casei. Tudo bem? Fechado? Tranquilo? Pessoas, era isso. Quem gostou, a melhor maneira de você contribuir comigo é like, compartilhar. Like e compartilhar. Like e compartilhar. E a galera do Superchat, sempre tem aquela galera que contribui com uma doação. Tranquilo também. Galera do Auinvotu. Então, vocês já tiveram essa semana, hein? A lista de combinatória, o minicurso de combinatória, essa aula de geometria plana. Auin Fernandópolis, a mesma coisa, o minicurso de combinatória. A lista de combinatória lá pra vocês, tá bom? Auin Rio Preto, lista de combinatória, aula de geometria plana. A gente vai vindo aí. Vamos que vamos. Todo mundo estudando. Vamos manter nosso ritmo. Quem quer contribuir comigo agora, vai fazer uma coisa muito legal no Instagram. Vai bater uma foto, tá? Agora sim, um print. E depois que a live acabar, posta nos teus stories e marca arroba tá lembrando. Se você é do Auin, viu, Preto, Votuporanga, Fernandópolis, além de marcar o tá lembrando, marca arroba Auin cursos. Vamos fazer isso? Só pra mostrar pra galera que nós estamos estudando, que nós estamos nos dedicando. E ó, é uma maneira de você ajudar assim muito no meu projeto online, tá bom? Vai, vai. Pra quem ainda não deu o print? Quero ver esses prints estourando no Instagram, hein? Quero ver. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, tá lembrando? Tchau, tchau. Tchau, tchau.